Joguem Top Gear 3.000 gente! O Iceman sem querer carregar o arrum do Top Gear 3.000, eu não sei se ele fez isso de propósito ou não, mas... né? Para o pessoal que gosta de jogos de corrida, a gente gosta de falar mas sempre uma coisinha. Joguem Top Gear 3.000! E GLGL para ambos? Começaram já? Não se preocupe que logo, logo será feito o 5 entre o Nart e o Ice. Vamos ver como vai ser agora esse melhor de 5 gente! Hype! Ok, o Nart decidiu não matar as tartarugas, o Ice já decidiu fazer o massacre ali. Enquanto isso... Sink! Bom, estão indo muito bem já na IOSH 2. IOSH 2 não tem muito o que se preocupar. Não é uma fase difícil. E 360 para ambos. Ninguém pegou o número amaldiçoado. E lá vai agora a IOSH 3, a fase temida por alguns runners e novatos por causa da Box Jump. Ambos conseguiram executar muito bem. Ambos estão ok. Meio que cinquados aqui. Estão certos. Ok. Nessa fase você tentar não perder o P-Speed não é fácil. Você tem que decorar onde você tem que pular e onde você tem que fazer o Spin Jump ou... Carpada, né? Do Mario. Para poder não perder a velocidade e ainda continuar progredindo pela fase sem morrer, já que ela é cheia de buracos, né? E lá... Eu achei a IOSH 4. Olá, Master Gui! Apostas? Bom, aí tem que ver com os mods que vai ter apostas ou não. E a IOSH 9, infelizmente, tomou um forte na IOSH 4 para a Bola de Espinhos. Isso deixa a Marte na frente. A IOSH 9 fazendo de novo a IOSH 4. Ele, infelizmente, tomou a morte justamente ali, depois da metade da fase. E agora ele finalizou e, com isso, a Marte já está no I. Enquanto o Ice ainda tem que fazer o castelo do I. E o Marte já está praticamente na metade, já está na parte do outro scroll. Enquanto o Ice ainda tem que fazer a parte da cerca. E, infelizmente, tomou mais uma morte, só que agora parou com a trupa. Ele pulou muito alto ali na hora de executar o Carpado para rolar na grade. E, infelizmente, ele tomou mais uma morte. Mais vantagem agora para o Marte. E, Marte, finalizando já, I. com o 2-4-1. O Ice precisa ficar frio, gente. Eu sei que é um trocadilho, mas ele tem que ficar frio. Se ele sentar, ele vai derreter. Se ele quiser ter uma chance contra o Marte. O Master Gui não quer enfrentar o Marte. O Master Gui não quer enfrentar o Marte, porque... Bom, o Ice Narnie finalizou agora o I. Enquanto o Marte já está praticamente voando por Donald Plays 1. Ai, gente, desculpa. Eu precisava fazer um trocadilho. E... 3-6-1 para o Marte já em Donald Plays 1. Vamos ver qual vai ser o tempo do Ice. O Ice... Por que será? Ok. Enquanto isso, o Marte já está em Donald Plays 1. Vamos ver qual vai ser a parte do casco. Enquanto isso, o Ice Narnie voando por Donald Plays. Ok. Casco perfeito para o Marte. Vamos ver se o Ice vai fazer. 3-6-0. Um segundo a menos o Ice fez a fase. E o Marte perdeu o casco antes de chegar na chave. Vamos ver agora se o Ice vai ter mais sorte no Donald Secret ou não. E agora... A casa fantasma. Ok. O Marte está indo muito bem. É uma fase muito preocupante porque você pode perder a capa com muita facilidade devido aos boom rings. E o Marte errou a porta ali. Vamos ver... Ice agora está com o casco. Vamos ver se ele consegue manter o casco até o fim. Sim. Ele manteve até um certo ponto, mas não totalmente até o fim. Enquanto isso, o Marte já está no boom. Já vai dar um kick, né? Um rápido hit já no boom, usando o voo do Mario. E agora é a vez do Ice passar pelo boom ring e tentar não perder a capa. Ah, infelizmente, ele perdeu a capa e deixou a flor de fogo para trás. Isso pode ser um problema para o Ice. Infelizmente, tomou mais um dano agora do boom ring. Ih, mas... Ai meu Deus, ele morreu. Ixi, a casa fantasma não perdoa. Ice vai retornar para pegar a pena. Enquanto isso, vamos ver se o Marte acerta o zíper. Primeiro zíper com sucesso. Hora do segundo zíper. Ok, o Marte acertou os dois zíperes. Enquanto o Ice tem que fazer a casa fantasma de novo. Agora ele tem que se preocupar em manter a capa. É para o solid. Ok, o Ice perdeu o pace speed ali para poder fazer o voo. Para poder já fazer o skip no boom ring. Mas ele teve que passar de forma normal. Está tentando pegar a velocidade agora. Vamos ver. Ok, ele vai conseguir fazer agora o Bikibu. Enquanto o Marte já chegou no final da Star Mode 2. Ah, de Donkey Kong eu não sei. Spellcaster. E Bikibu finalizado para o Ice. Ele quase se matou ali. Com a questão dos blocos. Enquanto isso, o Marte já está na Star Mode 4. Enquanto isso, agora o Marte vai pegar a sua chave. E o Ice vai tentar fazer o skip. Não tentou fazer o skip. O primeiro zíper ali. Vamos ver se ele vai tentar o segundo. Também não. O Ice decidiu o escape em relação ao zíper. Enquanto isso, o Marte já está no Bowser. Agora é a hora dele passar pela porta 2 e 3. Enquanto o Ice ainda tem que passar pela Star Mode 2, 3 e 4. Para poder chegar no Bowser ainda. Enquanto isso, o Marte já pegou a flor de fogo para fazer a porta 5. O damage boost. Vamos ver como vai ser agora a sala escura. A sala escura também é bem preocupante. Porque você pode perder a capa se você errar o pixel ali. E você pode tumbar no Mecha Koopa. Mas o Marte conseguiu executar muito bem. Enquanto isso, o Ice 9 vai pegar a chave para finalizar Star Mode 3. E o Marte vai iniciar agora a batalha contra o Bowser. E essa luta com o Bowser, você tem que ter muita precaução. Para principalmente não perder a capa se você quiser ganhar mais tempo. Para fazer o hit mais rápido. Enquanto isso, o Ice fazendo voo perigoso. Conseguiu. Se ele voasse um pouquinho mais baixo, ele teria se lascado ali o Ice. Mas ele conseguiu fazer Star Mode 4. E agora ele vai se dirigir também ao castelo do Bowser. Enquanto Ice já está na segunda fase do Bowser. A hora do boliche. Ok, Ice conseguiu manter o P Speed na porta 2. Ele errou ali. Ele vai na porta 5, meu Deus. Ice vai na porta 5, só que ele vai ter que fazer a... Ice trite de esperar os espinhos para poder correr. Porque ele não tem a Flor de Fogo para poder tomar o DM de boost. Enquanto isso, o Marte já está na fase final do Bowser. Ok, vamos ver. A sala é escura. Ice perdeu o P Speed, mas não perdeu a capa. Isso é bom. Enquanto isso, o Marte já vai dar muito hit no Bowser. Mais um hit e será 1 a 0 para o Nart. Nesse melhor de 5. E GG para o Nart. Gente, GG para o Nart com 10,47. Enquanto isso, Ice na batalha do Bowser. Eu falei, eu estou trocando os nomes já. Padrão Aline de qualidade. Não tem jeito. Eu sempre tenho que trocar o nome de alguém. Falar o nome errado de alguém. Toda só está bem. Sim, separados foram o Bowser. O Ice, infelizmente, tomou 3 mortes. O Ice, infelizmente, tomou 3 mortes. Uma na Yoshi Island 4, para a bola de espinhos. Tomou uma morte para o Kupa Tupa na grade. E então, para falar isso, o Ice acabou de perder. A capa da bola de boliche. Ele não fez o Spin Jump. E... Tomou uma morte na Casa Fantasma. Então... O Ice tomou 3 mortes na Summer Run. E o Ice... O Nart ficou na frente. Ok. O Ice... Opa! Na raiva, ele matou o... O Mecha Kupa. E está indo já para a terceira fase do Bowser. De marinho mesmo. Não, não foi bebê, Bruno, para o Nart, porque ficou em vermelho o timer dele. Se ficasse em verde, o timer dele significaria que ele pegou o bebê mais... Ou o azul, mas... Não ficou nem vermelho, nem... Não, quer dizer, não ficou nem verde, nem azul. Então... Não foi bebê. E... Ai, se finaliza agora com 12h49, a primeira partida. A Master Gear era só um brinquedo do... Um brinquedinho. Pra quem conhece o Mecha Kupa, é um brinquedinho, né? Movido a corda que o Bowser fez. Só que ele só aparece apenas... No castelo do Bowser, se eu não estiver errado. O bebê dele é 10,44. Ai, eu já não sei os décimos, né? Tem a questão dos décimos também. Bom... Agora ambos vão iniciar a segunda partida. GLGL para ambos. Segunda partida de melhor de cinco. Então, ai, eu já não sei se ele é mecânico de dinheiro ou se é Papai Noel. Porque se ele fez brinquedos, né? A Mecha Kupa é um brinquedinho de acordo, né? Eu já não sei. Tá mais com cara de Papai Noel. Ainda vai estar com a... Com a navezinha de palhacinho. Só colocar um chapeuzinho, uma barba e... Ho, ho, ho. Bom, Gelli, Gelli para ambos. Não se preocupe mais uma vez o sim que será feito, gente. Ok, simcados agora. Aí decidiram fazer um massacre de normos. Culpa-trutas enquanto o Narkin decidiu poupar eles. Bom, eu acho dois... Não vai ser difícil para ambos, né? Dificilmente vai ser trabalhoso. Vamos ver se alguém vai pegar o tão temido 361. Não. Ninguém pegou 361 de novo. Ok, esse é os décimos. Obrigado. Ou, no caso, milésimos, né? Hora da box jump. Ok, ambos acertaram. Estão bem cincados. Se a Ice quiser ter uma chance para ir para a Serie A, ele não pode... perder nenhuma partida. E, principalmente, não pode morrer durante a corrida. Se ele quiser uma chance contra o Narkin. Porque o Narkin dificilmente ele vai tomar uma morte. Ok, 259 para ambos. Yoshi 3. Vamos ver como vai ser a Yoshi 4. E Google se de atacar novamente aqui no meu celular. Se eu não for risco... Nada! Não, não sei porque o Narkin é 1800, não. Bruno, não sei. Ok, o Narkin ia tentar o shell jump, mas desistiu. No Midier, né? Ele ia tentar no Midier, né? O pulo no casco no ar, mas desistiu. A Ice dessa vez não tomou uma morte. Ambos terminaram com 275. Continuam sem cadastros. Vamos ver se o Iggy vai trazer alguma diferença para ambos ou não. Boa noite, X Mariano. Ok, hora do Iggy. A Ice conseguiu passar por pouco no tomo hit ali do Cupa Trupa. Ok, Ice está agora atrás de Narkin, mas ambos ainda continuam bem próximos. Já estão já na sala do auto-screw. Que é o momento que eles vão pegar a flor de fogo. A data de nascimento dele. Ok. 241 e 240. Um segundo de diferença no Iggy para o Ice. Um segundo. E agora vamos ver como vai ser Don't Play para ambos. Porque agora é um momento crucial de pega a capa, mas não perde a capa, por favor. Ai, Ralph. Se fosse assim, Tony seria mais velho do que eu. Ai, ai, ai. É, você tem que pegar a capa, mas não pode perder a capa. A capa, sabe? É, põe capa, tira a capa. Quem manja dos memes sabe que meme que eu estou falando. Bom, hora do casco. Para ambos. Ok. Casco. Nossa, o Ice deu um errinho ali na hora de entrar no cano, mas... Ele fez até certo, só que ele só errou na hora de entrar no cano, como o Narkin. Isso faz ele perder um pouco de tempo. O Narkin já perdeu ali o casco. O Ice conseguiu manter. 255 para ambos. Só que com o Narkin na frente. Então, eu não sei te dizer, Samurai, se é por causa do algoritmo da Twitch, ou se ele tem um motivo específico para o 1800. Tipo... É... Meu nome está aí marcado online, com um E, mas o meu canal tem três E's, porque já tem online. Já? O Ice decidiu ir de forma mais segura para não perder a capa. Enquanto o Narkin já está no Big Boo, vai dar o segundo hit. Sim, ele prende com o pé, Tigão. Ele pega a mão, com a mão, ele segura a ponta da capa, as duas pontas da capa, nos pés. E, com isso, ele faz aquele voo, né? Que o pessoal executa aí. Esse voo eu demorei para pegar do jeito, mesmo que eu tinha ganhado o Super Mario World quando eu era pequena. E veio com o Super Nintendo. Opa! Narkin teve problemas ali no segundo zip. Opa! Esse conseguiu acertar o segundo zip. E fez uma pessoa que sofreu para aprender a pegar essa técnica de voo. Com sete anos de idade. Só que também com sete anos eu fiz um skip usando Yoshi azul também. Na tubular também, né? Porque eu tentei passar o tubular com o balãozinho. Meu Deus, é um horror! Aí eu pensei, peraí, deixa eu pegar o Yoshi azul e ir para certo lugar. Eu posso passar a fase de voo. E não é que isso funcionou. Sim, são alguns segundos de diferença entre ambos. Agora estão na Star Road 3, né? Só que agora o Narkin já saiu e o Twice vai sair ainda. Eu nem sei se já tinha tutorial do Marcelo já nessa época, Bruno. Olá, Rafael Corso! Ok, ambos em Star Road 4. O Narkin já chegou já para pegar a chave. Agora falta o Ice. Ele tem que pegar a altura agora, se ele... Opa! Conseguiu! Ok! Ok! It's Bowser time! Para ambos agora. Ou Koopa, né? Porque no Japão... Bowser é chamado de Koopa. Ok, porta 2. Já finalizada para Narkin. E agora é a vez do Ice enquanto o... Ok! Agora é a hora do damage boost para ambos. E mais uma vez o golou aqui do meu celular de atacar sim. É o dar o comando. Tutorial do Marcelo é milenar, Headkiller. Sim, se o Narkin cometer algum erro, aí o Ice tem chance. No caso, se o Narkin perder a capa, e o Ice conseguir manter a capa até o fim, isso já dá uma vantagem já para o Ice. Agora... Se o Narkin não perder a capa 1, o Narkin vai ganhar a segunda partida. Não estou desejando nada de mal para eles, só estou falando que pode acontecer. Ok, primeiro hit já do Bowser já feito, enquanto o Ice vai fazer agora o seu primeiro hit. E agora é a vez do Narkin dar o segundo hit. E para Bowser 2. Vamos ver o segundo hit do Ice. Ok, ele não perdeu a capa nenhuma dos dois. Agora Bowser 2 para ambos, só que o Narkin na frente. Ok, o Narkin decidiu aceitar o cogumelo da princesa. Enquanto o Ice não... E agora o Narkin vai pegar a velocidade para poder acertar o Bowser e insc para a segunda animação dele soltar a segunda bola de boliche. Ice perdeu a velocidade ali. Ok, mas é que ele conseguiu fazer um Spin Jump ali e não perdeu a capa. E... Hora do Bowser 3 agora para o Narkin. Enquanto o Ice ainda vai dar o seu hit agora. Ele errou! E ele errou de novo e perdeu o Mecha-Coupa! Enquanto isso ele tem que esperar mais uma vez a animação do Bowser. Ele vai ter que usar os dois Mecha-Coupas do Bowser na terceira fase para poder conseguir finalizar. Enquanto o Narkin só precisa apenas de um hit. E GG para o Narkin 2x0. Com 10.48 ele não pegou o PB de novo. Vamos ver agora qual vai ser o tempo do Ice. O Narkin 2x0. O Narkin 3x0. O Narkin 2x0. O Narkin 3x0. O Narkin 3x0. O Narkin 3x0. O Narkin 3x0. Ok, terceiro... O hit... O quinto hit... O quinto hit... O sexto hit... O sexto hit... Eu tô confundindo a quantidade de pancadas do Bowser... O Ice Nine finalizando com 11x17... Bowser É, gente, pelo visto Vai dar na arte Pra série A Ice vai, né, se perder Ele vai, por exemplo, nascer na série B Sim, é melhor de cinco André Se o Ice quiser ter uma chance Ele precisa ganhar agora Essa terceira partida Se não, opa Nart esqueceu das notificações Acontece Então O Nart, ele estava na série A Aí, devido a um problema Ele não pôde jogar As partidas E, devido a isso, né Como ele não pôde jogar as partidas Devido a um problema que ele teve Então Com todos os partidos Que ele tinha que jogar na série A Ele não jogou Então Ele Caiu para a série B E Agora, como ele está de volta Depois que o Nart Resolveu os problemas Ele vai Tentar Subir para a série A Se ele pegar essa vitória Com essa vitória de hoje Ele Garante A A subida Para a série A Não, Rafael Corso Bom, Gelli Gelli Para ambos Eles já estão prontos Já para a terceira partida Que pode ser a defensiva Ou não Né Tudo depende do Ice Agora, se ele quiser Subir para a série A E Iniciados Agora Vamos ver Gelli, Gelli Para ambos O que que essa terceira partida Nos reserva Não, mas o Nart Foi por causa disso Ele teve problemas Ele não tinha como participar Da Da primeira fase Então Acontece Acontece Então Por isso que ele foi rebaixado Ok O 5 está sendo feito Ok Ambos 5 Cados Já estão no final Vamos ver Qual vai ser o tempo 3,60 De novo Para ambos Não tivemos nenhum 3,61 Até agora Ano que vem Poderia bater Empato O Headkiller Ok Vamos acertar A box de ano Já estão voando Já pela Yoshi 3 Não de forma literal Porque ainda não tem a capa Mas E sim Em velocidade Bom O castelo do Iggy Na segunda partida Foi que começou A dar a diferença De tempo Entre os dois Onde o Nart Começou a ter vantagem E o Ice Começou a ferver Então Vamos ver se O Iggy Vai ser Equilibrado Ou não Assado Frito Do jeito que for Meu Deus O Redkiller Quer Quer comer no pato Ok O Nart Tentou fazer O Mid-Air Shall Jump De novo Mas não conseguiu E já estão finalizando Com 2,75 Já Ai eu achei 4 horas Do Iggy Mais uma vez Fricassé de pato E patê de pato Ai Datsuya Qual o supressente O perigo E o caos Bom Ambos estão Empatados Até agora Na grade Só que Com o Nart Um pouco Na frente Ok O Nart Já está Um pouquinho Já na frente Porque Asma da grade Já pegou A vantagem Ali com relação A grade Ambos Já estão No auto scroll A diferença Está bem baixa Entre ambos Só não vou continuar A música do Dragon Ball Gente Porque senão Lascou Ok 2,4,1 E 2,4 Não 2,3,9 Para o Ice Ele perdeu mais tempo Desta vez Com o Iggy Ok A diferença Agora foi de 2 segundos Agora no Iggy Não atenta não Red Killer Essa música E a do Dragon Ball GT Não tem como não cantar Tem gente que odeia O Dragon Ball GT Mas Não tem como não admitir Porque a música Da intro É linda Só chuchar For de cogumelo Que sonha Opa Ice perdeu A altura Ali O Donut Plays Ele vai ter Que utilizar De alguma outra Stretch Para poder pegar A chave Ali Ai meu Deus Ele conseguiu É Meio que Encaixar Ali Entre os dois Canos Ali Por pouco Ele caiu No chão Se ele caísse no chão Ele teria que dar um jeito De subir de novo Mas Com esse erro O Nart Ganha a vantagem Sim Se o Nart Ganhar essa Praticamente Acaba Porque é melhor que 5 Então quem ganha 3 Já Se qualifica Para a série Para a série A Não Red Killer Não me atenta Eu só estou segurando Aqui o Red Xalá E vamos conquistar As Esferas do Dragão Estou segurando Senão já teria Cantado aqui Sendo que Estou comentando Vários Alguém já chegou A assistir O Super Mario Bros. Z Tem uma animação Dessas Ela não vai falar Aonde Mas tem uma animação É bem legal Faz Jusão Estilo Mario Dragon Ball Você vai ter sua relevante Master G Então tá bom Ok Big Boo finalizado Já para o Nart Com 3,39 Agora falta O Ice Dar o terceiro hit 3,37 No Big Boo Para o Ice Natsuya Não me atenta A música é bonita Ali de ser romântica Ok Nart falhou Em fazer o primeiro zip Vamos ver se ele acerta o segundo E Ok Ele acertou Aí se não Ele se atrapalhou Ali para fazer o zip Infelizmente Não conseguiu Mas acertou o segundo Ok Ambos já Na Star Road 2 Nart decidiu Não fazer a dança Da capa Fazer o som Da capa Com o ritmo Da música E pelo Estou a cena Também não A Missama Pode ser cruel Não é a abertura Não entendi Essa Red Killer Vamos Star Road 3 Finalizado para o Nart E agora Eita Esse nariz Se atrapalhou Na hora de pegar A chave ali Star Road 4 E Star Road 4 Cuidado para não morrer É um final do Dragon Ball Ok Nart já Pegou a altura E conseguiu pegar A chave Agora O Ice Agora tem que pegar A altura Ok Está conseguindo Ok Agora A hora do Bowser Isso aqui Com o Nart Na frente Sim O Nart Está pegando fogo Bicho Está Literalmente Está pegando fogo Eita Ok Por um instante Eu pensei Que o Nart Ia ser massacrado Ali pelo Crusher Mas não foi Ok O Ice 9 também Não foi esmagado Pelo Crusher Porque às vezes Se você estiver No ponto errado Você pode acabar Morrendo pelo Crusher E It's Bowser time E Ice Perde a velocidade No final Na sala escura Mas ambos Estão com a capa Ok Primeiro hit Já para o Nart E o Google É que decidiu Atacar de novo Ok Segundo hit Para o Nart Enquanto Ice acabou De dar O seu primeiro hit Ainda Sim Ele só perde Se perder A pena Mesmo Mas Eu acho Difícil O Nart Perder A capa A esse ponto Ok O Nart O Nart Já vai Preparar Para esquivar A segunda animação Da bola de boliche E o Ice Ok Deixou o Mecacupa Viver Ali Só que Com isso Ele vai ter Que fazer Que fazer A segunda Meu Deus Ele perdeu A capa Não consegue Pegar o Mecacupa Porque ele está Nossa O Mecacupa É gente Vamos ter Um 3 a 0 O Ice Infelizmente Perdeu a capa Sembananou Ali Com o Mecacupa Isso já fez Ele perder Um bom tempo Enquanto O Nart Só precisa Apenas Dar um hit E GG E o Ice Vai ter Que aturar As duas Bolas de boliche E GG Para o Nart Com 10 E 47 Não foi Perder Porque está Vermelho De novo Vamos ver Como vai ser Agora o Bowser 3 Do Ice É gente O Ice Infelizmente Derreteu Ele não conseguiu Ser frio É uma pena Mas Com isso O Nart Para quem queria O Nart O Nart Para quem queria O Nart Na Série A Podem comemorar Aí no chat Para quem queria O Nart De volta Na Série A Já podem comemorar Porque com isso O Nart Eita O Ice errou Ali o hit No Bowser Com isso GG Agora para o Ice Com 11 36 Com isso Agora o Nart Sobe Para a Série A Para quem Queria o Nart Na Série A E o Nart Fez um bug Do Mario Dançando No final Esse bug E aí Você precisa Pressionar Um certo Botão Um certo Botão Na hora Que se finaliza O Bowser E o Mario Simplesmente Fica fazendo Essa dancinha Bugada Até o final É bem hilário Essa dancinha Do Mario Ele fica Andando Batendo palmas E olhando Para cima É muito hilário Esse bug Do Mario Split vermelho Porque ele está No fogo Está pegando Fogo Bicho Eita Está 4 Ali por Nart É aí Só o momento Que eu vou Arrumar aqui Só tira menos 1 Pronto Agora 3 Aí fica Certinho Ok É 3 a 0 Não acontece Se você apertar É que acontece Às vezes Esse erro aí É normal Gente Padrão Acontece E Oi Ice GG Olá Boa noite Boa noite E O que você achou Da sua run De hoje E Da sua partida Contra o Nart Primeiramente Parabenizar o Nart Menino Menino Pato Pelé dos Games Uma sólida exibição Perecido Ainda mais do que Esperado O pessoal Já sabe Do potencial Do Nart Já sabe Dos resultados Que ele tem Em Em outras Categorias Os melhores Runners De Mario Que nós temos Aí no Brasil Certamente Aí merecidíssimo É o resultado E fez por merecer Certamente Aí com tempos Sólidos Sim Ele A run Dele foi Bem consistente É Dificilmente Ele cometeu Pouquinhos Erros Assim Mas foram Coisas bem Mínimas Né E Você teve O problema Já na primeira Partida Com 3 Mortes Na Yoshi 4 No Castelo Do Wig Já pro Copa Tropa E No Na Casa Fantasma Também É A primeira Partida Primeira Partida Não Foi muito Do jeito Que eu Esperava A segunda E a terceira Joguei Um pouco Melhor Dentro dos meus Padrões Dos meus Conformes Dentro do Limite Da minha Habilidade Também Infelizmente Joguei Fora O PB Na segunda Run E na Terceira Simplesmente Me perdi Depois da Casa Fantasma Tentei jogar Bem tranquilo Hoje Eu sabia Que ia ser Uma partida Praticamente Impossível De levar Dado As circunstâncias E o oponente Que eu estive Enfrentando Mas é Merecido Né Nart É um dos melhores Runners Que a gente tem Não dava Para esperar Outro Resultado É Verdade Mas O pessoal Também Estava aqui Torcendo Para você Também Aqui O pessoal Do chat Também Estava No hype Também Para você Obrigado O pessoal Que torceu Por mim Humilde Da parte De vocês Obrigado Quem torceu Por mim Quem não Torceu Por mim Também Valeu Por assistir Mas O objetivo Mesmo É ficar Na série B Eu não Tenho Muitos Negócios Na série A Estou esperando Sentado Na série B Vai ser Interessante Na próxima Liga Arroba Pessoas Que desceram Da série A Vamos tentar Fazer A série B Um lugar Feliz Para a Próxima Temporada Só sub-11 É a meta Eu sinto Que eu consigo Mas Me falta Um pouco Mais De Confiança Em mim Mesmo Para poder Segurar Os sub-11 Mais consistentes Eu chego Num pace Interessante Mas acabo Cometendo Um erro Capital E perco O sub-11 Por alguma razão Acho que É um pouco Mais de prática Eu consigo Mas também Não é das minhas Prioridades O Mario Como alguns Já sabem Então No começo Você Sem querer Colocou A rum Do Top Gear 3000 Até fiz Aí Joga em Top Gear 3000 Pessoal Ou Sem querer Deslizou o dedo Acontece Mas Eu acabei Falando Joga em Top Gear 3000 Aí Eu divulguei Hashtag É fazer um Mercham Joga em Top Gear 3000 Inclusive Se quiserem Um guia Vocês podem Pesquisar Para o meu guia Speedrun.com 140 páginas Mais detalhado Do que Top Gear 3000 Que você vai ver Na história Da humanidade Se você não Aprender a jogar Meu amigo Pode perguntar Para mim Entre aí Nos grupos Pode me perguntar Mas Finalizando aí O assunto Top Gear E falando do Mario Saldo positivo Dessa liga Tive Um desempenho Ok Não vou dizer Que foi o meu Melhor desempenho Em participações Do Mario Mas sinto que Deu para Manter o nível Na série B Vamos ver se Ano que vem Ano que vem Não Na próxima temporada Talvez seja O próximo semestre A gente venha forte Só metendo Sub-11 Vai levar o nível Da série B E da rapaziada Que estiver participando Sim Vamos ver Como é que vai ser Agora Como vai ficar As séries Já que O Narty Vai subir Para a série A Tem gente Que da série A Vai para B Tem gente Que vai dar Da B Para C E da C Para A B Vamos ver Como é que vai ser Agora É isso aí Eu gostaria De só deixar Agradecimento Para você O Lini Que pegou O comentário Da partida Obrigado Valeu O Xan O Xan Que esteve No setup Veio Monstro Fez O setup Da partida E um abraço Para você Danca Que está dormindo Não vai ver Esse Valdi Mas um abraço Para você Mesmo assim É O Box Jump O Box Jump Obrigado Obrigado É uma Tertura Para qualquer Um Mas é A galera Que acompanhou A partida Do Mario Se vocês Tiverem interesse Participe Na comunidade Do Super Mario Brasil Lá tem Vários Speedrunners De Mario Galera Bem bacana Que pode lhe ajudar Se estiver novo Se interessou Nas partidas Se interessou Em como é que faz Para participar Desses campeonatos Entre aí No Discord Da Speed Game Português E no Discord Da Super Mario Brasil Lá tem uma galera Firmeza Que me ensinou A jogar Mario Parcialmente E agora Faltou um pouco Mais de dedicação E Outros jogos Do Mario Também Mario Kart Mario 3 E assim por diante Entre aí Na Super Mario Brasil Participe Na comunidade E Vem se divertir Com a gente Sim E Bom Eu agradeço A você Ice E ao Nart Para essa corrida E Mais uma vez Eu agradeço A Speed Game Português Por me dar A oportunidade Por estar Comentando Aqui a corrida E Valeu Para quem Curtiu aí Os runners É só dar Exclamação R Se vocês quiserem Seguir O Nart E o Ice E se alguém Cursou Da minha Voz É só dar Exclamação C Para Seguir A comentarista Aqui É importante Sigam o Line Speed Game A Speed Game Português Tem Twitter Tem Twitter Discord Entre outras Redes sociais Para quem Quer Ficar sabendo De quais partidos Irão estar saindo Vamos embora Vamos embora Vamos para casa Sim Valeu aí galera Valeu Boa noite a todos Obrigado Aline Valeu aí pessoal Que assistiu Um abraço Para vocês Nos vemos Na próxima temporada Tem mais partida Na liga Fiquem ligados Na programação Da Speed Game Português Mas De Ice No Mario Só Na próxima liga Então um abraço Para vocês Nos vemos Até gente Tchau